Música Estamos aqui com o ex-prefeito Gilson Sinhaque, ex-deputado, construiu esse pavilhão aqui e vai contar pra nós um pouco da história daquilo do pavilhão, da fenaquídeo e o que ele sempre fala, de tudo um pouco. Gilson Sinhaque, obrigado pela vinda no nosso estúdio. O que você achou da nossa atual fenaquídeo? O que você achou da nossa atual fenaquídeo é fantástico. Não dá para comparar o que houve na última comunicação passada. Eu não vou dizer que não foi feita. Esta síndrome que a gente tem que tentar, com multidão de situação, eu acho que isso foi garantido. O que você achou da nossa atual fenaquídeo, diz que não apareça o ex-prefeito maluco de uma questão interior, que vai se achar de uma máscara, que está recuperada em parte, na sua fenaquídeo. E ele viu-se muito orgulho quando fizemos esse pavilhão aqui, hein? Com certeza, mas vou fazer um pouco mais visto também. Eu tive um pouco satiado, quando eu queria a placa da inauguração, o 50-tenário do Fábio, que foi uma arrancada para o local de noção do Estado, pra identificar a quem conseguiu, e que ano nós inaugurávamos. Eu tinha 50 anos, 50 anos de participação política para o filho, e nós tivemos a oportunidade de concluir o empreendimento que havia sido iniciado no governo anterior, naturalmente como um esqueleto, e muitos propagaram isso, não interessa. O que interessa é o que foi concluído, o que representa hoje. Então eu quero registrar aqui uma busca, um que nos parece que a nova administração para que essas histórias é posta a verdade sobre os patos internacionais. Outros são dois pavilhinhos que tem aqui, da economia e da agricultura, que eu consegui com o deputado federal, e eu consegui verbas e todos os filhos. Então, esse reflexo todo foi surgido na nossa época. Inclusive, aqui embaixo nós temos o governo também, com o deputado na área, com o trabalhador. Então, toda essa região tem um monte de marca da gente, da minha equipe, de quem trabalhou comigo naquela época. no início, no prato dos primeiros que você também participou, as placas foram retiradas. No lado do clube do comércio, as placas foram retiradas. Lá no Novo Milano, as placas foram retiradas. Isso é uma prática que não é agente político. A gente só é apagar a história, né? Mas, eu diria, são todos os moleques e responsáveis. Um passeio hoje em uma placia no frente do Rio de São Paulo, com uma prática que eu concluí, que a população atribui, alongaram a placa também. Então, essa maneira de destruir a história, porque isso não representa nada para a grandeza do que essa população. Ninguém vai destruir isso, porque a população foi construída por muitas administrações, muitos empregados, muitos trabalhos que foram feitos para o Rio de Janeiro. Então, espero que vocês falem com muito descontentamento com esse território. E nós vamos torcer que nunca mais vote uma administração em todo o meu passado. Mas, não foi só o prefeito, quando eu vi os secretários, quando eu alertava que a administração estava indo mal e fui criticado, muitas vezes. Mas, quem repetiu o indigno do prefeito anterior, foram os próprios secretários, que eram vereadores sobre a comunidade do Brasil. Então, essa é uma vergonha. Isso foi uma mancha na política que eles falam que nós estamos sentindo. Forçamente, vamos fazer um chamamento para as pessoas continuarem desfrindo desde essa feira, que tem mais do que uma semana, não é? Com certeza, hoje em dia, eu estou aprendendo uma multidão aqui, eu quero que esse momento é muito bom. Agora, eu quero ouvir o que está e vai me mandar a noite aqui, eu sinto dele, minha filha. Eu acho que o sucesso dela, você tem o trabalho de cada um, e nós estamos aqui participando. Eu sinto em presença, eu sinto o que eu tenho que participar do Brasil. Então, eu convido para o próximo fim de semana, também, para o fim de semana, e a gente se despedir dessa grande festa, que vai passar na toda a frente, o rei início do sucesso da Dona Clique. Obrigado. Como sempre, uma parte de entrevista com o deputado Wilson Seat, ex-perfeito, meu amigo. Um abraço. Obrigado.